O que é o Comandante Penitelli? 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 O primeiro, o primeiro zinho, o comandante que você conheceu. A primeira coisa, a segunda coisa, a segunda coisa, você vai falar sobre o comandante. que agora está em nosso março é uma ideia de bem que ele diz que a técnica até que ele implementa intenção de comandos desenho planos estratégicos agora é uma partida que ele está fazendo agora segundo e quando ele está fazendo ele merece tudo isso é um lugar público é claro que a situação é bem ter prioridade essencial orgânica polícia proximidade policiamento comunitário visibilidade agora a maioria comandantes retampou e de algum ser a rotunda e a formação no Sira Rototo participa seminário no Sira rala meus estudos comparativos e a raiva e a raiva normalmente está penetrando tanto na Nova Zelândia Singapura e no Japão agora se a Itaculia com o novo mérito é uma habilidade é uma conhecimento hoje em dia para o Sira bela e a raiva e a raiva é um município para que bela implementa prioridade de Sira Rototo tanto como o projeto prioridade comando polícia nacional e a partir de Sira Rototo trânsito é um município que o Sira Rototo implementa se a Itaculia prioridade é um município de Sira Rototo é um município implementa para que o Sira Rototo possa reduzir acidentes e os resultados de vítimas no Sira Rototo que o Sira Rototo é um município que o Sira Rototo é um município que o Sira Rototo que o Sira Rototo